Trigésimo segundo dia. No vídeo de hoje, eu quero falar pra você sobre como estudar as palavras pra que na pronúncia a palavra seja correta. Uma dica que eu sempre dou pra você é que você precisa pesquisar em fontes boas como é que é a pronúncia daquela palavra. Cuidado com o Google Translator. Ele é bonzinho, mas cuidado com ele. Vá para vídeos de americanos, de nativos falando, pra que de fato você descubra. Então, por exemplo, existe o estresse, existe a sílaba tônica das palavras. E às vezes, por exemplo, quando você pega um teacher, happy, você tem palavras que o estresse dela tá na antepenúltima, na penúltima e na última. Então você tem um begin. Palavras, por exemplo, que a gente fala aqui em português com duas sílabas, quatro sílabas. Por exemplo, picnic. Em português a gente fala pique, nique. Então, descubra qual é a tônica, a sílaba tônica e fale corretamente. Até amanhã!